Fala, família MPP! Primeiramente, uma boa tarde a todos. Sejam muito bem-vindos a mais uma correção do Kiss aqui no nosso canal. Para quem não me conhece, sou o professor Marcão. E se você está sofrendo com essa questão, vem comigo, que esse vídeo é para você. Então, pessoal, sem lero-lero, sem quiri-quiri corococó, vamos direto ao ponto. Aumenta o som e olho na tela. Olha aí. Correção do Kiss, problemas de contagem, Polícia Civil Rio Grande do Norte. Repete aí na sua casa. Para cima deles e não deixe o inimigo agir. Está aqui, juntos. Conseguiremos. Juntos somos mais fortes. Resumindo a parada, somos todos MPP. É a família MPP, né? A família que mais cresce no Brasil. Então, pessoal, sem enrolação, eu sei que você está aí desesperado, né? Para ver a correção desse Kiss. Então, vamos lá. Vamos direto ao ponto. Olha aí a questão, pessoal. O capitão diz que o mais alto e o mais baixo, dois soldados, não podem ocupar os extremos da fila. Ou seja, nenhum dos dois pode ser nem o primeiro e nem o último da fila. O número de maneiras diferentes que essa fila pode ser organizada é... Então, está aqui. Ele quer saber o número de maneiras. Então, quem vai contabilizar isso daí para a gente é a análise combinatória. Vamos utilizar aí o princípio fundamental da contagem. O que é o princípio fundamental da contagem? É um princípio multiplicativo, onde multiplicamos as possibilidades de cada etapa do problema. Então, a gente vai trabalhar aqui com a ideia das possibilidades. Beleza? Então, vamos lá, pessoal. Qual é a parada aqui? Cinco soldados formarão aqui uma fila, né? Três, um, dois, três, quatro, cinco. Aí, vamos lá. Vou colocar aqui. Soldados. Cinco soldados. A, B, C, D e E. Vamos considerar que o soldado A seja o mais alto e o soldado, que eu chamei de E, seja o mais baixo. Tá? O A é o mais alto e o E é o mais alto. O A é o mais alto, perdão. E o E é o mais baixo. Beleza? Agora, vamos lá. A ideia aqui é trabalhar com possibilidades. Como ele falou aqui que o mais alto e o mais baixo, dois soldados, não podem ocupar os extremos, então, a gente já tem aqui uma restrição. Para a primeira posição, para a primeira posição, teríamos aqui quantas possibilidades? Na primeira posição, não pode entrar ali nem o mais alto e nem o mais baixo. Então, para a primeira posição, sobraram o quê? Três possibilidades. Lembrando, temos cinco soldados. Só que, para os extremos, eu não posso usar ali nem o mais alto e nem o mais baixo. Então, para a primeira posição, eu tenho o quê? Três possibilidades. Beleza? Consequentemente, para a última, sobrariam quantas possibilidades? Eu já usei um carinha lá na frente, então, para a última, sobrariam o quê? Duas possibilidades. Beleza? Então, eu tenho três possibilidades para a primeira e duas possibilidades para a última posição. São os extremos. Nos extremos, eu não posso colocar ali nem o mais alto e nem o mais baixo. É a restrição do problema. Agora, para a segunda posição, pessoal, eu já posso usar ali qualquer um, inclusive o mais alto e o mais baixo. Ou seja, eu posso usar qualquer soldado naquela posição. Menos, menos, os soldados que estão ocupando a primeira e a última posição. Se eu já tenho ali duas posições ocupadas, eu já estou ocupando a primeira e a última. Então, eu já tenho duas posições ocupadas. Então, significa que dos cinco soldados, eu já utilizei dois. Dos cinco soldados, eu já utilizei dois. Então, quantas possibilidades sobraram para a segunda posição? Para a terceira posição, Marcão, aí vai caindo, né? Sobrariam duas. E para a quarta posição, sobrariam uma. Sobrariam uma vaga. O que eu vou fazer com esses resultados? Eu vou multiplicar ou vou somar? Eu vou multiplicar. O princípio é multiplicativo. Então, multiplicando aqui os caras, 3 vezes 3 vai dar 9. 9 vezes 2, 18. 18 vezes 2, 36. Então, existem 36 maneiras de eu formar essa fila. Olhando ali a resposta, gabarito letra D. E essa foi a correção do KIS. Gostaram da solução? Probleminha, né, de contagem. Com certeza vai cair uma dessa na prova da polícia, da polícia civil do Rio Grande do Norte. Mas vamos lá, pessoal. Tem aqui um convite para você. Na verdade, dois. Vamos lá. Hoje, deixa eu ver aqui a data. Hoje é dia 8. 8 do 12. Faremos um mega-aulão ao vivo sobre equação do primeiro grau. Então, se você tem problemas, se você tem dificuldades com esse assunto, você é o nosso convidado. Hoje, faremos um mega-aulão ao vivo. para você sobre equação do segundo grau. Qual é o horário, Marcão? Às 20 horas. Tá legal? Às 20 horas vai rolar essa live aqui no canal para você. Um aulão ao vivo onde vamos relembrar um assunto muito importante. Porque, se você não sabe a equação do primeiro grau, com certeza, você vai travar em vários assuntos na matemática. você não vai conseguir resolver um sistema, você não vai conseguir resolver um probleminha. Enfim, várias coisas giram em torno da equação do primeiro grau. Então, se você não domina esse assunto, cara, você vai travar em outros. Então, você é o nosso convidado. Então, anota aí, porque hoje faremos esse mega aulão. E o outro convite é para você participar da semana da matemática e do raciocínio lógico. É um evento totalmente online, totalmente gratuito, que vai mudar, vai transformar a sua vida, vai te levar para um outro nível. Por quê, pessoal? preparamos esse evento gratuito com muito carinho para você. E a aula 1, e a aula 1, ela já está no ar. Ela já está liberada. A aula 1 no ar, já está liberada para você assistir. Tá? Então, a aula 1 já está liberada. Marcão, como é que eu faço para participar? Basta você clicar no link que está aqui na descrição do vídeo. O Júnior também vai colocar aí no bate-papo. Basta você clicar no link, colocar o seu nome e o seu e-mail. Só isso. Coloca o seu nome e o seu e-mail e você já vai cair direto na aula. Tá? Então, mais um convite aí para você, mais um conteúdo gratuito para potencializar aí seus estudos. Beleza? Então, tá aí o convite. Quebramos aí a questão. Muito obrigado pela sua participação e espero você também na aula da noite. A aulinha, ela vai começar às 8 horas e você é o nosso convidado. Matemática é o quê, pessoal? Para passar. Valeu! Forte abraço!